Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Kaká, mano, de volta com mais vídeo Galera, nesse vídeo aqui eu vou tá abrindo o presente do quinto dia, se eu não tô enganado aí, eu acho que é esse mesmo Então eu vou tá abrindo o presente aqui pra ganhar Acho que eu vou tentar ganhar, mano, a... Asa Delta, já que não dá pra ganhar nada Das skins Acho que eu vou tentar ganhar aquela Asa Delta lá, azulzinha, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui Cadê eu? Vamos escutar os barulhos do presente Provavelmente é esse daqui já, né? Vamos escutar o barulho É esse aqui mesmo que vai vir a Asa Delta Então vamos abrir esse daqui mesmo Bora lá, vai vir a Asa Delta azul, né? Ô louco, fui enganado aqui Ah, eu abri o presente errado, galera Mas esse brulho aqui é muito da hora Pra quem quiser ganhar ele aí, é o presente azul claro com a faixa verde Faz o barulho de cachorro mais gato, beleza? Esse aqui é bem da hora esse equipamento também Só que eu preferi o de Ano Novo, beleza? Aí vamos abrir a meia aqui pra ganhar mais um desafio, né? Bora ver aí o que vai um desafio hoje Se aqueza perto da lareira no meu chaleiro do festival invernal Ah, esse daqui eu posso fazer agora com vocês aqui Cadê? Eu venho aqui É isso? Aí, só Ah, ganhei dois skates de 2020, que da hora Vamos resgatar aqui É só vocês aquecerem ali, ó Na lareira Vamos ver se tem mais alguma coisa de novo aqui Tá, não tem nada de novo mais aqui, não Presente só amanhã agora, se der tudo certo aí Beleza, galera? Então é isso, ó Ganhei esse equipamento aqui, ó Bem daorinha Eu não vou estar usando ele agora Porque eu tô preferindo esse daqui de 2000 Do Ano Novo, de 2020, beleza? A mochilinha Eu vou colocar esse skate aqui, ó Porque eu achei ele bem daora, a arte dele É só completar o desafio, né? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí A arma do KOF de hoje é o rifle de fantaria Aqui, ó Muito daora Eu gosto dessa arma Então é isso, galera Deixa um like aí Se inscreva no canal se não for inscrito Valeu, falou e fui!